Finalizada a rodada 14 da Série B, a rodada pré-abertura da janela de transferência, vamos chamar assim, rodada muito importante, tivemos mudanças no G4, no Z4 não tivemos mudança, mas o G4 teve sim, inclusive coloquei a luz vermelha por causa do Vila Nova e do Sport, eles são a novidade lá dentro do G4. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês como que está a classificação da Série B, de forma comentada, time a time ali e bem objetivo, sem muita enrolação ali nos comentários da tabela, então se você curte Série B, se você gosta de Série B ou torce para algum time da Série B, você não pode deixar aí de prestigiar o nosso canal, então já deixe aí a sua curtida aqui no nosso vídeo, se inscreva também no nosso canal e também ative o sino para estar por dentro de todos os nossos conteúdos que são postados diariamente, todos os dias eu tenho aqui pelo menos uma postagem de vídeo, muito dos dias aí tem duas e o top mesmo que é onde nós queremos chegar é ter aí pelo menos três postagens diárias, então não deixem de acompanhar o nosso trabalho, tá bom? E também as nossas redes sociais, para quem já conhece o nosso trabalho aí, já está junto aí conosco, muito obrigado, tá bom? Então beleza pessoal, rodada 14, rodada que antecipou aí a janela de transferência, a partir da rodada 15, nós já vamos ver aí os times cheio de novidades, quem aproveitou, né? Lembrando que as contratações já podem acontecer mesmo antes do dia 10, a regularização dos atletas que são aí a partir do dia 10 de julho, então a regularização já está valendo, então na rodada 15, o que nós temos agora de classificação e tal, Na rodada 15 é o que nós já vamos ter aí os times com possibilidade de colocar os reforços em campo, então vamos ver como que está aí a nossa classificação, esse vídeo aqui é uma complementação do vídeo anterior, o vídeo anterior ficou muito longo justamente onde eu especifico ele jogo a jogo com vocês, então é cada jogo da rodada 14 comentado, esse aqui não, o foco é a classificação da série B de forma comentada. Vamos agora para a classificação, o Santos em primeiro com 25 pontos, time do Santos volta à liderança, tem um clima ruim lá no Santos, né? Segundo os jornalistas aí de plantão do Twitter, do X, né? Dizendo que não tem tanto clima assim mais pro Carilli por tudo que aconteceu por lá nesses últimos dias, relação Corinthians e tal, é, mas está aí na liderança. Na terceira colocação nós temos o Vila Nova do Luizinho Lopes, aquele mesmo, é aquele que você está pensando, que estava lá na zona do rebaixamento com o Brusque, está ali com 24 pontos, fazendo um bom trabalho com o Vila Nova. Na quarta colocação nós temos o Esporte do treinador Mariano Sosso com 23 pontos. Na quinta colocação, que caiu lá da liderança para a quinta colocação, com 23 pontos, nós temos o Havaí, é o Havaí do Gilmar Dal Puzzo. E na sexta colocação, nós temos o Mirassol com 22 pontos do treinador Mozart. Na sétima colocação, com 22 pontos do treinador Eduardo Batista, nós temos o Novo Horizontino. Na oitava colocação, um treinador Rafael Guanaz, nós temos o Fantasma, o Operário, que vem de um recorte ruimzinho aí, nas últimas três rodadas, o time chegou a estar embalado, mas agora vem declinando. Na nona colocação, também oscilando bastante o time aí do professor Marcio Zanardi, o Esmeraldino Goiás com 21 pontos. Na décima colocação, nós temos ali o Coritiba, e eu esqueci o nome do treinador, com 20 pontos, Fábio Matias, né? E na décima primeira colocação, nós temos o Ceará do Léo Condé. Tem vídeo aí do Léo Condé, da chegada dele no Ceará aí, dá uma conferida no nosso canal. Então, ele tá com 19 pontos e estreou o Léo Condé, com derrota na B-Zona. Na décima segunda colocação, nós temos a Chapecoense, a Chape aí do Humberto Louser, né? A Chape está aí com 17 pontos. A Chape começou a Série B bem, hein? Mas agora conseguiu uma baita, né gente? Uma baita vitória, né? Era pra Chape estar com 14 pontos, eu não achei que a Chape ganharia do Goiás dentro da Serrinha. Pensei que ela seria derrotada e estaria ali com 14 pontos. Só que não. A Chape surpreendeu e venceu dentro da Serrinha o time do Goiás e chegou a 17 pontos. Na décima terceira colocação, nós temos a Macaca, do Nelsinho Batista. A Macaca que empatou e está com 17 pontos. Na décima quarta colocação, o time do Botafogo que perdeu a sua série invicta, né? Contra o time do Ituano e está com 17 pontos. Na décima quinta colocação, nós temos o Papão, né? O Papão está ali com 17 pontos também. E adivinha, adivinha, empatou mais uma. Mas eu falei que eu não ia pegar no pé desse empate do Paissandu. Porque foi lá dentro do Couto Pereira, lá na casa do Coxa. E nem todo mundo vai conseguir tirar ponto do Coxa lá no Couto Pereira. Então parabéns aí, Paissandu, por esse empate. O Amazonas é o décimo sexto colocado com 16 pontos. O time foi derrotado para o Vila Nova de Virada, né? Falamos aqui. Está ali próximo da zona do rebaixamento. Lembrando que o CRB, que é o time que está atrás do Amazonas, tem duas rodadas a menos. Então, onça, ó. 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 Abra a capa do Zói, oncinha. Senão o negócio vai ficar feio. Depois nós temos o CRB do professor Daniel Paulista com 13 pontos. Torcida, está brava contigo, Daniel. Você não está gostando de vencer fora de casa, hein? O que foi que está acontecendo, professor? Eu boto fé em ti. Eu acho você inteligente. Inclusive, o CRB é um dos times que me deixou aí surpreendido negativamente. Eu achei que o CRB renderia mais. O Brusque, décimo oitavo, colocado com 13 pontos. O Brusque está ali guerreiro, né? Tentando não perder, pelo menos. Já está aí com quatro empates seguidos. Nessa atuada, vai acabar alcançando o Pai Sandu, né? Na décima nona colocação, nós temos o Ituano com 11 pontos. O Ituano voltou a vencer. 11 pontos do treinador Alberto Valentim. E na lanterna? Lanterninha. Lanterninha aqui, ó. Cadê? A lanterninha, ó. 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 O Guarani com 6 pontos. O que fizeram com você, Bugri? O que fizeram com você? 6 pontos. O time do treinador pintado só joga bem, mas não vence. Tem que resolver esse ataque aí. Treinador pintado, né? Então, essa é a classificação da nossa Série B, pessoal. E lembrando que a partir da próxima rodada, todos os times que já fizeram as suas contratações estão aptos a fazer as regularizações dos atletas a partir do dia 10 de julho. Então, já está valendo. Devemos ter aí várias contratações atuando em campo. E se você quer ficar por dentro de todas essas contratações, nós vamos ter aí os nossos próximos vídeos. Já tem a parte 1 das contratações. Agora eu vou ter a parte 2, 3, 4. Conforme for acontecendo as contratações, eu vou trazendo aqui pra vocês. Inclusive, aquelas contratações ditas mais badaladas. Aquela que o torcedor fica feliz e acha bom, né? Que dá aquela movimentada aí no seu time. Eu vou trazer aqui de forma exclusiva. Vou falar do jogador. Vou falar como que ele joga. Vou falar de onde o cara veio. Quanto que ele custou, né? Mapa de calor do cara. Então, a ideia é justamente essa. As contratações do Paissandu mesmo, por exemplo, se você é torcedor do Paissandu, quase todas tem aqui, né? Dessas novas aí. Por quê? Porque o torcedor do Paissandu pede, tá? O torcedor do Paissandu tá lá no meu privado, nas minhas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais e procurava um lugar que fala sobre os times da Série B, não perde tempo, não. Já, né? Vai aí nas suas redes sociais, pesquisa lá, Tabela 1, que você vai me encontrar. Beleza? Então, a ideia é essa. É trazer pra vocês em primeira mão aí, cada vez mais, do bom e do melhor da nossa Série B. Ou melhor, dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem aí de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diários. E foi um prazer falar contigo. Eu me chamo Fernando Bastos e tô aqui no Tabela 1 esperando vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.